CRIMINOLOSIÓN CRIMINOLOSIÓN A partir de que ele não se esqueceu, ele não se esqueceu. Se você não se esqueceu, a palavra para ti não se esqueceu. 3 dias que o mundo está por 8 dias, a gente está abogando, o mundo está cercando a construção de 3 anos. O mundo está chegando a gente, o mundo está fazendo, mas o mundo está chegando a gente. O mundo está muito bem, mas não é o mundo. Quem viu a gente está fazendo um trabalho para fazer a gente com o trabalho. E tem um trabalho que faz um trabalho para fazer. A gente está fazendo. E aí, esse número é o cheiro de futebol, esse número foi. Então, ele conseguiu, e ele disse que ele tinha um filho de futebol. Ele sinto que ele tinha que fazer um filho de futebol, isso era um filho de futebol. Ele disse, ele colocou a futebol, e ele disse o nome do Sra. Ele disse, ele disse que ele disse que ele disse que ele disse. Mas ele disse que ele disse. O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Então, você está falando? Am I talking to Mr. Sridhuk Chodhuri? Yes, quem é isso? Sim, eu estou falando Shirshendushen. Ele vai fazer um oficial de um dia. Sim, sim, sim. Não está a vergonha? Hum, não está a vergonha. É uma vergonha. É um vergonha. O que você está a vergonha? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Como você está falando, você está fazendo isso? Pois você está falando, você está fazendo isso? Você está fazendo umあります? Você está fazendo isso? Polonium-210 O que? Hum. Eu vou falar em breve. O que? A gente está fazendo isso com uma grande obra de um gama polonium-210. Este é o seguinte. O que é que é o que é que faz? E a radiação é um problema. A multiple organ failure, a bombomia, é um problema. Isso é um problema. E aí, Mr. Sen, você tem uma vez mais uma vez? Você tem uma vez mais uma vez mais uma vez? Você tem uma vez mais uma vez mais uma vez. Você tem uma vez mais uma vez mais uma vez? Sim, você tem um problema. Você tem um problema. Eu disse que você tem um publico que antes de fazer uma vez mais uma vez gore. E aí, você tem um problema. Isso é um problema. Eu disse, a gente que tem um bebê, mas é um problema, você tem um problema. A gente não diz um problema, e ali, você tem um problema, e tem um problema. Você tem um problema. Ele tem um problema, e eu, a pessoa com o filho. Ela tem um problema, e, você tem um problema. Então, a pessoa tem um problema. Oh, my God! Ah, no. Only victim's finger-printed. I see. Okay, let's do our own investigation. We're going to go. We're going to find a critical clue. That's why he told me about it. 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 I mean, he told me about it. He told me about it. No. Perfect plan murder is not dead. He told me about it. I've become a dead enemy's death. He told you about it. What happened? He told you the death. How do he die? He told me about him. He told me about it. He told me. He told me about it. E a primeira hora foi o 4 de setembro, o 3 de setembro é oito 11 de setembro, e o 3 de setembro depois de 8 dezembro. 28 de novembro? Sim. O que eu acho que o tenho ouvido, que tenho falado com a gente, mas que tenho falado para 22 dezembro. Em breve a gente tem mais ou menos de novo. A gente não vê o vídeo vai ficar com uma coisa em qualquer um dos anos. E aí 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 E aí